A Defensoria Pública é uma instituição essencial e ela visa, sobretudo, a garantia de direitos. E, dentro de um direito do cidadão, é casar-se. Dessa vez, a Defensoria Pública, através de diversas parcerias, parcerias com o governo do Estado, com a Secult, com o Cartório Guedes de Oliveira, realiza mais um casamento comunitário, que é voltado para aquelas pessoas que não têm condições de pagar as custas de um casamento. Nós pensamos tudo com muito carinho, né? Para ser realmente um casamento que faça a diferença na vida das pessoas que vão participar. A Secult, sempre sensacional, nos disponibilizou o Teatro da Paz, que já é um palco lindo, com muita pompa e muita elegância, para que esses casais tenham realmente uma cerimônia muito bonita e muito emocionante. O Quarteto de Cordas está aqui recebendo os convidados. E, durante toda a cerimônia, eles participarão, juntamente com os tenores, nas canções que embalarão essa cerimônia. Nós temos hoje 70 casais, casando. E, além disso tudo, a gente precisa de um tempo dessas inscrições. Por isso que as inscrições são feitas com três meses de antecedência, decorrência da quantidade de casais, porque são processos que tramitam, fazem todo o trâmite legal que a lei exige, de prazos, passa pelo Ministério Público e tudo, para poder concluir com o casamento. A gente pretende continuar com esse calendário, né? Que já vem desde o ano passado. Todo final de ano, realizar esse casamento. Então, claro que quem não conseguiu esse ano, eu espero que ano que vem consiga, né? Já dando a dica que, normalmente, a gente abre as inscrições final de setembro ou início de outubro. A gente cria uma expectativa muito grande em cima disso, né? Foram muitos momentos difíceis para poder chegar até aqui. Com a família, com ela. E ter uma companheira tão maravilhosa do nosso lado e estar no Teatro da Paz, né? Casando, é uma coisa, com certeza, muito especial para mim. E, com certeza, vai ficar marcado para sempre na minha memória. Uma expectativa muito alta, tentando segurar a emoção, né? Mas muito feliz e grata por tudo o acontecido no momento. Eu acho muito importante, porque vários casais de baixa renda não podem fazer a sua união de forma documental. Então, é muito importante. Também no Teatro da Paz, onde é lindo, um lugar histórico, né? De Belém. Esse prédio todo é maravilhoso. Então, une a emoção, o prédio, a história. E dar esse apoio aos casais, eu acho muito importante e muito bonito. E dar esse apoio aos casais, eu acho muito importante e muito importante.